O Messias Maricó estava dançando. Normalmente, na sua atuação, o povo moçambicano diz que ele foi dançador e o próprio líder afirma isso e postou isso nas suas publicações, agradecendo o Messias Maricó. A minha pergunta é, será que ele dançou ou não? Vamos lá ver só. Vamos analisar bem, nessa imagem e no próprio vídeo, nós não podemos ver as coisas e afirmar que é dança de ouro. Eu tive que fazer mais músicas para poder dar suporte ao Nhanhado, que era já a música. Veste muita pressão por causa do Nhanhado? Sim, Nhanhado. Deixe seu comentário sobre o vídeo, subscreva-se e deixe seu like.